Hoje de manhã também eu estava assim, não estava cabendo dentro de mim, naquele jeito que você tem vontade de se rasgar. E aí eu fico ainda pior quando bate aquela, quando você está assim, a cabeça cada hora é uma coisa que vem, né? E conversando com uma pessoa, eu, naquela autopiedade, uma coisa que eu não faço, mas e que fiz, e quando eu faço eu fico com mais raiva ainda de mim mesma, é falar com quem não vai entender, com quem não está nessa vibe, né, nossa aí. Aí bateu aquela autopiedade, eu me lamureando, falando, assim, falando, né, ali, desabafando, e não adianta, né? Se já não adianta entre a gente, não resolve nada, quanto mais quem está ali ainda naquela vibe de Bíblia, cristianismo, não vai entender. Porque a pessoa está achando que ela ama, que ela é boa, que ela é perfeita, tudo aquilo, como que ela vai entender se falar? Ah, não, você tem que afastar os pensamentos negativos, né? Aí eu fico com muita raiva, ainda fiquei com mais raiva ainda, porque eu falo, puta que pariu, por que eu não calo a boca? Porque eu percebo assim, é legal assim entre a gente, porque a gente entende o que está falando e tal. Mas, do contrário, é melhor você ficar quieto mesmo e ficar você e seu vazio, porque esse vazio está aqui, né, o tempo todo, ele não sai. Ele está sempre aqui, é o tempo todo e tal. Mas, às vezes, eu vejo assim, como a gente ainda está nessa frequência da estrutura mesmo, a gente está na estrutura, né? Nós somos isso, é um ego só. E eu vejo que a cada dia a gente vê mais, e esse ver mais também, você vê aqui dentro, cada vez mais, né? Você vê o egocentrismo, essa... tudo, tudo que a estrutura tem, né? Tudo, tudo. Porque a gente não sente nada de bom, mas o que é ruim está aqui direto, né? Não passa. Então, fica aquela coisa, e não adianta, né? Você está nisso, você vê cada vez mais, você vê aqui, você vê nos fatores externos, mas é aquilo, não adianta você falar nada, né? Não tem. Hoje, ainda falei para o áudio, estava falando até com uma confrade aí também. Tem momentos que eu gostaria de não ter visto nada disso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é a própria mente que vem com aquela autopiedade, com aquela ladainha... Ela não consegue ver sentido nisso. É, exatamente. Incomoda. E isso aqui tira o sentido daquilo que antes a gente achava que tinha sentido. É, porque a mente, ela quer as coisas dela, e quando ela vê a gente nesse isolamento, entre aspas, aí, você com você mesmo, com esse vazio, enfrentando toda essa situação interna aí que ocorre com a gente, ela se apavora, porque ela fala, pô, eu estou com meus dias contados. Isso aí está me ameaçando, ela se sente ameaçada, porque a gente não está dando munição, não está dando o que ela quer, o que ela quer. Ela quer as coisas do sistema aí, as coisas que a gente dava antes, né? Fazia isso, fazia aquilo. Para não se sentir sozinha. É, exatamente. Então, ela vem com essa coisa. Aí, está vendo? Você está sozinha. Não tem isso, não tem aquilo. Para continuar um ser dependente, carente, medroso, inseguro. Vê o tempo todo, né? E não adianta, né? E não adianta. A importância da gente estar com essas trocas que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é continuar isso aí mesmo. A gente troca, tal, fala. De qualquer forma, também, eu acho que, porque hoje eu estava de um jeito assim, que para mim não tinha sentido nada, inclusive, falei, pô, eu fico muda o tempo todo, eu fico quieta o tempo todo. Que sentido faz isso? Sabe? E, nossa... Não tem interação real, né? É, você não tem uma conexão. Eu me sinto totalmente desconectada, porque as conversas, o convívio que a gente tem, as pessoas que a gente tem, é tudo muito chato, muito raso, muito ali. Então, você se... Assim, eu sou daquele tipo que eu fico sem graça de não dar atenção, sabe? Daí eu fico dando atenção, tal. E aí, aquilo, dentro das rodas, mesmo dentro do superficial, do raso, né? Daquela banalidade, não há troca. Nem dentro daquilo, porque a minha queixa sempre foi, você deve ter ouvido já vários áudios meus falando disso. Nem dentro dessa superficialidade você tem uma troca. As pessoas estão... Você também está... Eu estou egocentrada, é óbvio. Para lá de egocentrada, mas o outro está egocentrado e não sabe, né? A diferença é que eu sei que eu estou. Então, eu dou uma maneirada, né? Essa observação da condição da gente perceber isso aí, né? Perceber que você está ali e falar, opa, peraí, né? Alto lá. Mas o outro, não. E aí vai. E vai aquela coisa. Então, não tem interação, é cansativo. A maior parte do tempo, eu prefiro ficar sozinha mesmo. Mesmo me sentindo solitária. Mas não é solitária dessas pessoas que eu me sinto. Eu tenho solidão de coisas assim, de... Profunda. Profunda, que toca, né? Que toca o teu coração aí. Algo que faça sentir algo com profundidade. E você fala, não, pô, isso aí é legal, né? Deixa eu refletir em cima disso. Como que eu não vi isso, né? É, a gente tem as conversas e tal. Então, a gente reflete. Sempre está refletindo em cima dessas trocas que a gente tem, né? Agora, dentro do superficial, não me interessa nada, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Aquilo... Você está ali. Você tem que... Ninguém tem culpa ao mesmo tempo, né? Mas eu também não tenho culpa do outro não ter acessado. E então vira aquele balaio de gato, sabe? Pois é, Odéca. Tem dia que a gente fala, pô, cara, era até melhor não ter existido. Ou é melhor não ter chegado nessa percepção de perceber tudo esse vazio. Porque a pessoa que não percebe, o vazio está inserido no sistema, né? Ele tem aquele período de vazio ali, ele se narcotiza com alguma coisa e se distrai ali, tá? Por mais que aquilo volte, mas ele não tem aquela noção que a gente tem, né? Que mesmo você partindo por movimentos escapistas, né, cara? Provisórios, né? E a gente está vendo o movimento escapista acontecer, aquele alívio aumentando, mas você já sabe que aquele pano de fundo vazio, ele não sai dali, cara. Ele sempre está ali. E às vezes volta até maior do que seria. Mas você fala, pô, cara, o que eu vim fazer aqui, cara? Qual que é o propósito? Não tem nada, não tem liga com nada, não tem propósito com nada, não tem real alteração com nada. Entendeu? Que nem... Tipo assim, eu também sou igual a você. Às vezes eu fico meio sem graça, né, de não dar atenção. Às vezes você fica ali horas e horas ouvindo conversas ali, cara, mas por dentro você fala, pô, caralho, mano, onde vai parar isso? Tá? É porque, tipo, você... Como que nem o Walt falou, né? Quanto mais consciência você tem, mais será cobrado. Então, às vezes, tipo, você... O cara está no mesmo barco que você. Só que qual a diferença é que você percebeu isso, né, cara? É... E é complicado, cara. É difícil. Como dizem vocês, ele tem que ter saco roxo, cara. Tchau, tchau, tchau.